Olá, boa noite. Boa noite. Denúncias de assédio contra um juiz do trabalho em São Paulo. Marcos Scalércio nega as acusações de advogadas, alunas e estagiárias. Em Goiás, as polícias civil e militar investigam a morte de um homem que tinha sido detido por PMs. A Petrobras reduz o preço da gasolina pela terceira vez em menos de um mês. 400 mil caminhoneiros que se encaixam nas regras não conseguem receber o auxílio temporário do governo. A construção civil sofre queda no primeiro semestre e o setor mais atingido é o de casas populares. Por falta de doses, estados e municípios suspendem a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. A campanha nacional contra a fome arrecada o equivalente a 2 milhões e meio de pratos de comida no primeiro mês de atividade. Em meio minuto no Jornal Nacional.